Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima Eu sou brasileiro e só por ser brasileiro eu sou feliz Eu sou feliz Amanhã temos um dia muito especial Um dia muito importante na vida de todos nós brasileiros E digo de todos nós seres humanos, terrícolas Como dizia Ramatiz, todos os terrícolas Todos os habitantes do planeta Terra Sim, o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho Eu não tenho dúvida disso Por isso, as decisões que tomamos no Brasil Irá afetar toda a humanidade Sem dúvida nenhuma Eu acredito nos Espíritos Eu acredito em Jesus Então, o programa de hoje é especial Pois estamos nos preparando para tomarmos decisões Ou decisão Decisões, né? Porque vamos amanhã votar Então vamos tomar muita, muita decisão E decisões certas Vamos ter que tomar decisões certas Ok? Na nossa votação Então, o programa é especial É especial sim Vamos trazer a palavra do doutor Bezerra de Menezes Olha o tema A grandeza da luz do Cruzeiro do Sul Resplandecente na bandeira do Brasil Não é por acaso Não é por acaso E quem aborda esse tema é nada mais, nada menos Que Bezerra de Menezes Vamos nos preparar? A nossa parte nós vamos fazer Vamos entrar em oração Desde agora Desde agora Olha, nos primeiros minutos deste sábado Já estamos em oração Pedindo pelo Brasil E o Brasil é você O Brasil sou eu Pedindo que tenhamos consciência Para conduzir o nosso Brasil No rumo correto Nada Nada de negativo Nada de sermos negligentes Com as nossas decisões Não é? Vamos orar Vamos orar E vamos passar a palavra A Bezerra de Menezes Senhor Senhor Desejamos, Senhor Fazer a nossa parte Pois temos a consciência De que o Senhor Sempre fará a sua E pedimos Que no amanhecer deste dia Tenhamos a paz A sabedoria E a força Pois queremos Hoje olhar o mundo Com os olhos Cheios de amor Queremos, Senhor A paciência A compreensão E a prudência Queremos ver Além das aparências Os Teus filhos Como Tu mesmo Os vês E assim, Senhor Não vê-se não bem Que há em cada um deles Senhor Feche os nossos ouvidos A toda calúnia Guarda a nossa língua De toda maldade E que somente de bênçãos Se encha a nossa alma Que sejamos tão bons E alegres Que todos aqueles Que se aproximarem de nós Sintam a Tua presença Reveste-nos de Tua beleza, Senhor Para que no decorrer deste dia Nós possamos Te revelar A todos Que assim seja Amém 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 E amém Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Eu acredito Eu acredito Que há sim Há sim Uma ação espiritual Agindo a favor do Brasil Há uma ação espiritual Agindo a favor do mundo Eu acredito Mas nós não podemos Cruzar os braços E ficarmos esperando Temos que fazer parte Dessa transformação De um planeta De provas E expiação A um planeta De regeneração Eu quero Eu quero a minha regeneração Eu quero a regeneração Do país Do planeta Em que eu vivo Vamos fazer a nossa parte? Vamos? Vamos pedir a Deus Que nos conduza No rumo certo Preste atenção Nas palavras Amorosas Sábias Do nosso irmão Bezerra de Menezes Paz Seja aos corações O amor É o resumo Da sabedoria Do Deus Maior Que governa O universo A energia Que interliga As estrelas Os planetas E todos os seres Viventes Mesmo que em estágios Primitivos O amor se manifesta Também Também diante Das necessidades De cada um Que o impele A procurar Soluções Às suas causas O amor Vivido Revela A sabedoria Que cada um tem Diante dos infortúnios Da vida O amor É a fé A fé É o amor Que se manifesta Em cada ser Diante das peculiaridades De vida Que cada um tem O amor Às vezes Fica oculto Diante das sombras Que as mágoas O impedem De transmitir luz Mas a ação Do tempo Faz com que o amor Rompa As barreiras Criadas Pelas mágoas Provocando o ressurgimento Da energia Da energia Da energia A energia Da vida Em cada ser Os exemplos Os exemplos Que tivemos Do qual Mensuramos Aqui Maria Santíssima Confiou A todos nós Por excelência Por excelência Do amor Que tem Observando A cada um Conhecendo Cada um De nós E instigando-nos A usar Os talentos Que temos Para esta grande Missão De arrebanhamento Das almas Que estavam Procurando Esta luz Em suas vidas Todos os irmãos Ligados As atividades Amorosas De socorro Ao próximo Foram Colocadas A campo Diante De um olhar De Maria Santíssima E ela Nos dando Este amor Vem nos sustentando Diante dos Infortunios Cometidos Em vidas Anteriores Ela sempre Nos mostrou O trabalho A vir Sempre fez Com que Ocupássemos A mente Com o planejamento A ser Impregnado Na terra Porque Ela mesma Estaria enviando Em todo o planeta Estes seres Que Estão sendo Arrebanhados Através Através Dessas antenas Que captam As palavras E as vibrações E as vibrações E dentro Dessas nações Através Das preces E das melhorias Íntimas De cada um Onde cada qual Supera a solidão Que vive Alimentando a chama Alimentando a chama De um amor Removendo o desespero E da esperança E da esperança De dias melhores Começa a surgir ações Que serão feitas E programadas Diante de um planejamento De expansão Na fraternidade Universal Fraternidade Essa trazida Através de seus emissários Ao longo do tempo E sempre em meio Às guerras Maria Santíssima Fez despertar Esses seres Que ali afloravam Em palavras E ações A sublimidade De demonstrar O amor E o respeito No socorro Aos irmãos Em meio Às tempestades Viventes Esse amor De Maria Santíssima Ao longo Dos séculos Fez com que Em plenas guerras Fossem acalmando Os corações Daqueles que Instigavam Soldados A formar Fileiras A empunhar Armas Para que Os mesmos Não enviassem Esses jovens A esses Campos Ao qual Não lhes Pertenciam As guerras São findadas Pela intervenção Amorosa Desses seres Magdânimos Que pela capacidade De nos alimentar Com amor Faz abrandar Os corações Vingativos E nesses Recessos De guerra São abrandados Os corações Através Das preces Que a humanidade Faz Para saciar De uma vez Por todas As necessidades De paz Que o ser humano Precisa Desta forma Maria Santíssima Emana A todos Essas vibrações Calorosas Para que em seus corações Possam manter a chama acesa E diante das necessidades Formatar Como uma grande fogueira Como sinais De avisos Como na sarça ardente Como no calor Que envolve A vibração Do amor Para que cada um Se sustente Vibracionalmente Diante das guerras Íntimas Que cada um vive Durante esses Quadrantes De orações Onde irmãos Do mundo Se juntam Como antenas A captar E espargir Essas vibrações Para apaziguar O nosso planeta Findar as doenças E a fome E a fome Do saber Para que a fartura Seja para todos E não instrumentos E não instrumentos De opressão Para ganhos De alguns poucos Através do amor Vivido por cada um Maria Santíssima Maria Santíssima O faz Seu representante Dentro dessa Grande abóboda De vida A formatar Uma nova era Uma era Em que o amor É a energia Do respeito Da tolerância Da paciência O amor É a energia Da cura Energia Que liberta Energia Que une Todos aqueles Que Aprenderam Com o amor A se perdoar E se amarem Por toda a vida Ave Maria Chega de graça E se amarei com você Bendita a sua esposa E as mulheres Bendita o fruto Do vosso bem De Jesus Santa Maria Mãe de Jesus Rogai por nós Os seus filhos É pelos fluidos Que a energia Do amor Se propaga É pelas águas Em seus receptores Que essa difusão De energia Se exprime É por essas vibrações Que o amor Superará Todo o ódio Espalhados Por aqueles Que não tiveram Em seu bujo O amor Sincero E se permitiram Devotar ao ódio E a vingança Tentando com isso Mostrar que ali Está vivo Dentro de uma Programação divina Muitos passos Adiante Estão aqueles Que comandam O planeta Falham Os homens Que julgam Os planejamentos Divinos Pelas falhas De compreensão Que tem O planejamento É rico Em detalhes Para quem tem Olhos de ver E ouvidos De ouvir Até mesmo Diante das falhas Cometidas Por aqueles Que entendem O planejamento Divino Nas formas Materiais De ser Nunca houve Em toda existência Planetária Qualquer falha Ou atraso No processo De restauração Na evolução De planetas Todos os Distúrbios Sociais Que a humanidade Vive Nada mais É do que Uma expansão Vibracional De cobranças Íntimas Que cada um Tem Das exigências Ali requeridas Nada mais É do que As falhas Cometidas Por eles Mesmos Que sem amor Não conseguem Ter um plano Que envolva A humanidade Em seu complexo Fator Evolutório A humanidade Vai evoluir Os seres Humanos Vão evoluir Os negligentes Vão aprender Os críticos Se tornarão Humildes Para entender As obras Que hoje São cegas A eles Desta forma Surge A grande luz Do cruzeiro Do sul Esplandecente Na bandeira Do Brasil Cuja missão De acolher A todos Assim o fez Diante das Oportunidades Ofertadas Para aqueles Que aqui Foram trazidos Mas muitos Saíram em missão Outros Por medo Das situações O semblante Que o Brasil Mostrará De maturidade Amor e fé Vai romper Com as barreiras Criadas Pelos homens Que tentam Impor Suas leis Para impedir Que o sol Brilhe E resplandeça No coração De fé O surgimento Dentro desse ciclo De maturação Da independência Até aqui Nesses ciclos De dois séculos Semelhante Ao tempo De preparo De cada plano Divino Para o planeta Surgindo Uma nova era Da verdadeira Independência Sem a morte Retumbrante No brado Mas a vida E a liberdade Seguida Pela fraternidade Em seus pés Demonstrando Demonstrando Que os mesmos Revolucionários De outrora Aprenderam a lição Que sem a fraternidade Que sem a fraternidade E a fé Não há evolução Não há paz Não há riqueza Nos corações As falanges Ligadas ao Cristo O líder Moro Deste planeta Estão atuando Em todos os pontos Da terra Arrebanhando Aqueles Que buscaram Por meio Da fé O seu desenvolvimento No intelecto O arcanjo Miguel Em sua peleja Sem fim Até que o mal Seja banido Vai revirando Os umbrais Vai fazendo Os corações Escondidos Demonstrarem O que são As falsidades E as mentiras Estão se aclarando Os corruptos Os mentirosos E os infames Estão sendo mostrados A toda a humanidade E com isso O grande filtro O tempo Dará a cada um A destinação Correta Diante dos passos Ao qual Do Brasil Que comandará O mundo Nesta nova etapa De transformação Onde a fraternidade O amor Será guiado Em meio A tecnologia E não mais Haverá Aparelhamentos Errados Na educação Na saúde Em todos os setores De atividades Onde a ciência Divina Agirá Para derrubar As barreiras Que os homens Tentam impor Para que a palavra Das lições Do Cristo Sejam as flâmulas A serem desfiladas Nos corações Daqueles que Libertos da ignorância Marcham e marcharão Junto aos exércitos Do Cristo Pela paz Mundial Pela liberdade Firmados Na grande Fraternidade Guiada Por estes Irmãos O arcanjo Miguel Fez Dos seus Soldados Líderes Fez De todos Aqueles Fieis Ao Cristo Sacerdotes Fez Com que a fúria Se transformasse Em palavras De justiça E equilíbrio Provocou A conversão Daqueles Que assim O permitiram Que o amor Guiado Pela fé Pudesse Transformá-los Nesses Baluartes Da nova Era Que será Encaminhada Ao planeta A partir De então É o Nascimento Do Cristo Do Cristo Novo Nos corações As datas Nunca foram Ao acaso Jamais O serão Tudo escolhido Pontualmente A fraternidade Estará Encaminhada A todos Os corações Gratíssimo Obrigado Obrigado Bezerra de Menezes Obrigado Obrigado A espiritualidade Cristo Jesus Obrigado Obrigado Por olhar Para o Brasil Obrigado Por proteger O Brasil Vamos nós Brasileiros Fazermos A nossa parte Todo o decorrer De hoje Nós estaremos Em oração Pelo Brasil Faremos Uma vigília Amanhã Um programa Especial O Madrugada Com Deus Será ao vivo Aqui com Os médiuns Desta casa O programa De amanhã É especial Estaremos juntos Todos ao vivo Os médiuns Desta casa Orando Pelos Brasileiros E pelo Brasil Então Esteja conosco Olha Vamos fazer Transmissões Ao vivo Quer dizer Lives O dia todo Até a virada Até a virada De sábado Para domingo Você é nosso convidado Esteja conosco Vamos fazer Essa vigília Essa virada Espiritual Virada De oração Pelo Brasil É um convite Que eu te faço Eu Acredito Nos espíritos Eu acredito Em Deus Eu acredito Em Jesus Eu acredito No Brasil Conhecimento Nunca é demais Conhecimento Só soma Conhecimento Nunca subtrai Pelo contrário Ele sempre está Multiplicando Os bens Em nossa vida Conhecimento Então Esteja sempre Aberto A conhecer Esteja sempre Aberto Em busca De aprender Seja sempre Um aluno Da vida E a vida Estará sempre Somando Para você Tenha certeza Disso Eu faço Um convite A você Vamos orar Pelo Brasil Vamos orar Pelo Brasil Vamos orar Pelo Brasil Faremos Faremos Essa vigília Essa virada De sábado Para domingo Ao vivo Aqui no Madrugada Com Deus Você É nosso convidado Esteja conosco Estaremos aqui Os médios Do Templo Maria Santíssima Em oração Pelo Brasil No decorrer De todo Esse sábado Todo esse sábado A partir das 10 horas da manhã Às 3 horas da tarde O dirigente Da casa Gilberto Rissado Estará aqui Levando Essa energia Para todos os corações Fazendo com que Nós estejamos Em condições De atrair O que é de melhor Para o nosso país Para a nossa pátria E a meia noite Estaremos aqui Ao vivo Com vocês Veja bem A partir das 3 horas da tarde Das 10 da manhã E depois Gilberto Às 3 horas da tarde Temos a projeção Astral Às 7 horas Temos a oração À Nossa Senhora Às 18 horas E 10 horas em diante Já estaremos aqui Ao vivo Falando com vocês Tá certo? Encontro marcado Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você E aí Tchau